O Batman, o herói mais rentável da DC. Ao longo dos anos, a franquia do Morcego ganhou 5 Oscars, teve 3 filmes acima de 1 bilhão, e o Batman já teve diversas animações, e algumas delas sendo aclamadas como as melhores do gênero. Mas convenhamos que boa parte dos lucros do Batman, ele não vem através dessas produções de cinema, de desenhos. O lucro verdadeiro do Batman vem através do merchandising. E no caso do Batman, não existe merchandising melhor do que os bonequinhos do Batman! Bonequinhos! 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 Como esquecer desses clássicos bonecos do Batman dos anos 90, feitos pela Kenner? E de todas as franquias dentro da Warner, com certeza a que mais dá lucro é a do Batman. E a gente valoriza tanto a história do Batman, das animações, das HQs e dos filmes, mas a gente não fala tanto assim da história dos bonecos. E na verdade, essa é uma história super rica, muito interessante, e que inclusive está diretamente ligado com a história da Marvel. É, da Marvel! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar da história dos bonecos do Batman, do passado até o presente. Bora pro vídeo! E pessoal, só antes de a gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso vai deixar o cara de bala aqui, ó, bem feliz. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, né? Vamos começar a contar a história dos bonecos do Batman. E essa história já começa nos anos 40 e 50. Contudo, nessa época, não existia propriamente o conceito de figuras de ação. Sabe, esses bonequinhos aqui articulados, que dão chute e tal? Isso daqui não existia na época dos anos 40 e nos anos 50. Os produtos eram muito mais limitados. Alguns de madeira, algumas coisas de coleção, ou mesmo lancheiras de colégio pequenas. Foi apenas realmente nos anos 60 que algumas coisas começaram a surgir. Na época, surgiram os famosos G.I. Joe da Hasbro, que começaram a ganhar muita popularidade. Mas, assim, ó, o que nos interessa aqui é a história da concorrente da Hasbro, que é a empresa Ideal. Essa empresa de brinquedos tinha uma espécie de clone do G.I. Joe chamado de Capitão Ação. Era basicamente a mesma coisa de um G.I. Joe, com as roupas de pano e tal, só que não era assim tão popular. Quando o Batman de 66 explodiu, a Ideal, utilizando a licença da DC Comics, lançou uma versão desse boneco com as roupas do Batman. E, logo depois, uma do Robin também. Esses bonecos aí são extremamente raros nos dias de hoje. E se você quiser comprar alguma coisa desse tipo no eBay, vai custar mais de 4 mil reais. Na mesma época, tivemos esse boneco aqui da empresa Marx. Que, se vocês olharem para a embalagem, dá para ver que estava muito à frente do seu tempo. Com um boneco relativamente pequeno, com pontos de articulação, uma capa removível e vários acessórios. Com tudo isso daí, não era uma série de brinquedos do Batman. E isso só foi acontecer mesmo em 1972. E entra aqui uma das maiores empresas de brinquedos de todos os tempos, que é a Meagle. Essa empresa também tinha um boneco de ação chamado de Jackson. Mas, nesse ano, eles tiveram a ideia de relançar o boneco com várias roupas de vários personagens da DC. Essa coleção se chamava Os Maiores Heróis do Mundo. E olha, eles realmente não estavam brincando com esse nome, porque a coleção envolvia personagens da DC e da Marvel. Então, nós tivemos esse período, onde na mesma coleção, a gente tinha bonecos da DC e da Marvel. E, tipo assim, tinha vários mesmo. O próprio Batman teve várias versões ao longo da década de 70, com as cores da capa alternando e do próprio símbolo. No início, os bonecos vinham com essas caixas quadradas, mas depois viraram essa, que tá mais pra um blister que usava um plástico. E, a partir desse momento, esse tipo de caixa se popularizou nos Estados Unidos para brinquedos de criança. Essa é a famosa caixa que tem o papelão e o plástico que você tentava abrir ela, sem tentar rasgar o papelão, mas, convenhamos, era impossível. O papelão era sempre destruído. E, se você parar pra pensar, esse tipo de caixa é utilizado até hoje nesses brinquedos aqui. E, assim, por muitos anos, esses bonecos da Meagle fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Inclusive, esses bonecos serviram de inspiração para uma certa revista fazer historinhas com esses bonecos. E esse negócio das histórias é dos mesmos criadores do frango robô. Então, é muito curioso ver como esses bonecos acabaram influenciando toda uma cultura pop por causa disso. Ah, Gabriel, e os bonecos no Brasil? Assim, gente, encontrar informações desses bonecos no Brasil é realmente muito difícil. Mas eu consegui descobrir que existiam esses bonecos do Batman da Gulliver. E eles eram muito mais simples. E nem se mexiam. Lembram até aqueles bonecos de soldado, né, do filme Toy Story. Enfim, em 1975, aconteceu uma outra grande revolução de brinquedos. A Meagle criou esses bonequinhos de 10 centímetros totalmente de plástico. E eles foram lançados sobre o selo Comic Action Heroes. E assim, gente, esses bonecos foram fundamentais. Eles eram 100% de plástico e já começavam a lembrar esse tipo de boneco. Só que assim, ó, quando a gente vê eles em retrospectiva hoje, eu fico me pensando por que eles acharam que era uma boa ideia fazer os bonecos nessa posição. Mas assim, ó, é em 1976 que entra uma outra empresa gigantesca pra indústria de brinquedos. E essa empresa é a Kenner. A empresa, nesse ano, adquiriu as licenças dos produtos de Star Wars. E digamos assim, ó, que pegar em 1976 a licença dos produtos de Star Wars foi realmente uma ideia de gênio. George Lucas que o diga. E os bonequinhos de Star Wars da Kenner são imediatamente um grande sucesso. E isso faz a empresa decolar pra um outro patamar. Com essa caixa simples com um blister e bonecos com articulações além de uma ótima pintura base. Eventualmente, Amigo ficou pequena perto da Kenner. E eles acabaram, eventualmente, perdendo a licença dos produtos da DC pra própria Kenner. E assim, em 1984 a Kenner assumiu a licença em definitivo dos produtos da DC. E a Kenner fez assim a revolução do mercado de brinquedos de super-heróis. Ela simplesmente lançou a linha de produtos mais importante da história da DC e da Marvel também. Era a coleção Super Powers Collection. E esses bonecos foram um grande sucesso. Foram lançados Batman, Superman, Pinguim, Ciborgue, enfim, vários personagens da DC estavam lá. E esses bonecos tinham pequenos comandos como apertar as pernas deles pra eles darem socos. Era realmente uma peça extraordinária pra época. E essa coleção sim veio até o Brasil através da Estrela. E a Estrela trouxe esses bonecos com o nome mesmo de Super Powers. Embora o nome do desenho no Brasil fosse Super Amigos. No final dos anos 80 veio uma versão argentina pro Brasil chamada de Super Amigos. Mas isso daí era tipo o final final da leva desses bonecos. Inclusive, nessa coleção tinha um batmóvel super raro que o Marcelo tinha e ele ao longo dos anos acabou perdendo esse batmóvel. Era pra eu mostrar o batmóvel aqui mas ele perdeu esse batmóvel que hoje dá pra vender por uns 2, 3 mil reais. Que raiva do Marcelo. Ah, Gabriel, mas você falou que esses bonecos influenciaram a história da Marvel? Então, gente, essa daqui é a melhor parte da história. Esses bonecos da DC influenciaram diretamente a história da Marvel. Na década de 80 quem tinha licença dos bonecos da Marvel era a Mattel. E a Mattel queria ter uma resposta para os brinquedos da Kenner da DC. E assim ela precisava fazer brinquedos do mesmo calibre envolvendo os heróis da Marvel. Só que a Mattel ela não queria lançar só por lançar. ela queria lançar fazendo um mega evento e conciliar brinquedos com alguma coisa que estava acontecendo nas HQs. E por causa disso a Mattel pressionou a Marvel para escrever uma mega saga envolvendo todos os heróis da editora. E a Marvel topou e assim surgiu a mega saga Guerra Secretas. Que assim foi a primeira grande mega saga de HQs e revolucionou o mercado dos quadrinhos. logo depois no ano seguinte a DC fez crise nas infinitas terras. E a partir daí o mercado de HQs nunca mais foi o mesmo. Então assim é muito curioso ver como que brinquedos da DC influenciou uma empresa concorrente que influenciou a Marvel que acabou influenciando a DC por sua vez. Cara é um ciclo vicioso de rivalidade que é muito legal de conhecer. Em 1986 a coleção Super Powers foi encerrada depois de um grande sucesso de vendas. E daí a gente pula para 1989 e vocês sabem o que tinha em 1989? Batman o filme do Tim Burton. E assim naturalmente dentro da Warner existia uma grande apreensão de como que seriam os brinquedos do filme. Afinal parte do sucesso do filme dependia da venda dos brinquedos e é então que a Warner e a DC cometem um grande erro porque quem adquire a licença dos brinquedos do Batman de 89 não é a Kenner e sim uma nova empresa que estava surgindo ali nos anos 80 a Toy Biz. E assim a Toy Biz hoje é mundialmente conhecida por fazer brinquedos da Marvel nos anos 90 mas assim quando ela fez os brinquedos do Batman de 89 ela não mandou bem. A empresa lançou sim os brinquedos do filme do Batman contudo teve um grande problema a DC não gostou da qualidade desses brinquedos e então aconteceu o maior plot twist da história da indústria dos brinquedos da DC e da Marvel a DC rescindiu o contrato com a Toy Biz e chamou a Kenner de volta para fazer os brinquedos do Batman e assim em 1990 a Kenner lançou a sua própria coleção do Batman de 89 e sob o selo do Cavaleiro das Trevas então o Batman de 89 é um daqueles raros filmes que tem duas linhas principais de brinquedos a da Toy Biz que não foi um sucesso e a da Kenner que foi um grande sucesso em 90 e essa linha de brinquedos da Kenner foi simplesmente revolucionária vocês estão ligados nesses bonequinhos do Batman Emated Series? tudo isso começou com os bonecos da Kenner do Batman de 1989 primeiro assim saca só essa embalagem só de ver isso já dá uma nostalgia os bonecos já vinham com acessórios grandes algo meio que inédito para a época compara só com os bonecos dos anos 80 da Super Powers e assim existiam várias versões do Batman no verso também tinha um catálogo do que você poderia comprar mostrando os outros bonecos da coleção e incentivando o consumismo para você ter mais bonecos e foi nessa coleção que teve o Batmóvel clássico do Tim Burton que também seria vendido pela estrela aqui no Brasil e assim ó eu não preciso dizer que essa linha de bonecos da Kenner foi um grande sucesso absolutamente um dos maiores sucessos da história dos brinquedos do Batman e esse sucesso garantiu que a Kenner permanecesse fazendo os brinquedos da DC por muitos anos o sucesso se repetiu no filme Batman O Retorno com vários brinquedos clássicos inclusive o Batmóvel que se dividia em três partes mas enfim em 1992 é quando acontece a coisa mais importante da história envolvendo o Batman o Batman Animated Series e como todo e qualquer produto para criança bonequinhos muitos bonequinhos foram feitos do Batman Animated Series mas não foram poucos não foram muitos e gente esses bonecos fizeram sucesso vários sets foram lançados ao longo dos anos inclusive esse do filme da máscara do fantasma e assim ó eu sou meio suspeito para falar porque nessa caixa aqui metade é de brinquedos do Batman Animated Series inclusive os meus dois primeiros brinquedos do Batman foi esse Robin e esse Coringa aqui que os meus pais me deram sei lá quando eu tinha uns quatro, cinco anos eu nem lembro que ano foi mas eu lembro do dia eu lembro deles darem os brinquedos e eu abrindo a caixa cara é simplesmente uma memória que todo mundo deve ter alguma coisa desse tipo envolvendo seu personagem favorito e esses dois brinquedos aqui são muito bons e essa também é a linha de brinquedos que ficou conhecida por dar um alto spoiler da máscara do fantasma pois o boneco do fantasma era um daqueles que você podia remover o capacete e vinha um alto spoiler da Andrea Belmont como vilão do filme e assim ó a coleção do Batman Animated Series continuou por vários anos mas ao mesmo tempo que acontecia essa coleção surgiu uma outra coleção do Batman chamada de Batman Legends of the Dark Knight e infelizmente eles não venderam tanto era bem difícil de encontrar esses bonecos mas comparando com os bonecos do Animated Series eles eram bem mais legais o molde do boneco era muito mais detalhado e eles eram até um pouquinho maiores que o do Animated Series e assim ó essa coleção era muito legal porque eram meio que bonecos Elfords do Batman tipo esse daqui é um Robin pirata tem um Batman lutador de esgrima como esse Batmóvel aqui que também era da mesma coleção e cara um Batmóvel prateado contudo essa coleção nos Estados Unidos não vendeu muito bem essa coleção do Legends of the Dark Knight veio junto com o do Batman Forever e tipo assim o Batman Forever vendeu muito mais os bonequinhos do Batman Forever lembravam muitos do Animated Series só que assim ó nesse momento surgia um grande problema era boneco demais do Batman a gente tá falando em 1995 e a última coleção de bonecos envolvendo os heróis da DC terminou em 86 quase 10 anos sem ter um brinquedo do Superman vocês acreditam nisso? e bem isso meio que deu uma saturada no mercado né envolvendo brinquedos da DC a Kenner até lançou uma linha chamada Batman Total Justice pra lançar bonecos de outros heróis da DC e assim ó eu até tenho um boneco dessa coleção claro que é do Batman é um boneco muito legal com vários acessórios que você coloca até uma armadura no Batman é até impressionante como que esse boneco sobreviveu tão bem o que mostra a qualidade desses bonecos da Kenner mas assim ó até quando ia ter uns bonecos da Liga da Justiça tinha na caixa ali que era uma coleção do Batman então assim ó tava meio saturado demais de coisas do Batman e pessoal Gabriel do futuro aqui porque infelizmente eu acabei perdendo um arquivo desse vídeo e eu tive que gravar de novo e por isso numa parte do vídeo eu tô com cabelo longo e na outra parte eu tô com cabelo curto desculpem por isso é que eu não queria realmente perder esse vídeo porque eu gostei muito dele bem a Kenner continuou fazendo os bonecos da DC até 2003 e essa foi digamos a era de prata dos brinquedos da DC nesse período eles também fizeram os bonecos do Batman e Robin e a gente teve até uns bonecos históricos aqui como esse do Senhor Frio esse do Bane e esse da Era Venenosa mas de longe o meu favorito era esse do Bruce Wayne George Clooney que ele se transformava em Batman e ele tinha esse negócio da cabeça aqui ó cara esse é muito viciante teve também os bonecos do Superman Animated Series e do Batman do futuro e esses bonecos aqui principalmente essa da linha do Superman era muito bom eles eram exatamente iguais os bonecos do desenho mas por algum motivo eu me lembro que era extremamente difícil de encontrá-los no Brasil talvez Superman não vendesse tanto quanto o Batman mas eu lembro claramente que era muito difícil de achar a linha desses bonecos aqui do Superman Animated Series pô a gente ia nas lojas de brinquedo e tinha sessões inteiras só de brinquedos do Batman mas do Superman e essa linha aqui do Batman do futuro realmente era muito difícil de encontrar e bem nos anos 2000 aconteceu um negócio bombástico porque a empresa Kenner que fazia esses brinquedos históricos do Batman ela acabou sendo comprada pela Hasbro que é a mesma empresa que fazia os bonecos dos Transformers e daí você pensa uau a Hasbro agora tem os direitos dos bonecos da DC ela vai fazer bonecos incríveis mas na verdade não foi nada disso que aconteceu isso porque em 2003 a Hasbro perdeu os direitos dos brinquedos da DC e a Mattel entrou no jogo e é nesse momento que eu gosto de chamar de Era de Bronze dos brinquedos da DC muito embora essa nomenclatura não exista eu só chamo porque eu gosto tivemos mais linhas de brinquedos como a da Liga da Justiça dos Jovens Titãs do The Batman e do Brave and the Bold e todas essas linhas eram fantásticas especialmente a linha de brinquedos da Liga da Justiça que tinha um Batman mais travadinho mas com a capa por cima era demais mas infelizmente os brinquedos dos anos 2000 eles não estavam vendendo tanto quanto os brinquedos dos anos 90 é o caso dos bonecos dos Jovens Titãs tanto é que a gente tem aquela lenda que o desenho foi cancelado na quinta temporada porque ele não vendia brinquedos nas lojas de brinquedos e para qualquer empresa do mundo fazer desenho infantil que não vende brinquedo é rasgar dinheiro e por isso eles teriam cancelado esse desenho maravilhoso porque não vendia brinquedo e o mesmo pode ser dito dos brinquedos do The Batman que venderam muito pouco e também acarretou no cancelamento após quatro temporadas e infelizmente apesar de ter uma caixa inteira de bonecos do Batman eu não tenho nenhum brinquedo dessa época e simplesmente porque no Brasil era muito mais difícil de encontrar e também foi nessa época que os brinquedos começaram a ficar muito mais caros eu lembro que quando a minha mãe comprava esse boneco do Animated Series ele custava R$19 e os bonecos dos anos 2000 começaram a custar R$50, R$60, R$70 então inevitavelmente começou a ficar muito difícil de acompanhar mas assim tem uma curiosidade porque esse negócio de ser difícil de encontrar os bonecos do Batman e da DC não era uma coisa exclusiva do Brasil e inclusive aconteceu nos Estados Unidos e isso aconteceu com a coleção do Batman Begins Os bonecos do Batman Begins eram lindos mas infelizmente poucas peças foram distribuídas no mercado dos Estados Unidos e o resultado é que hoje esses bonecos são relativamente mais caros do que os outros dos filmes então assim se tinha pouco boneco nos Estados Unidos imagino que sobrou no Brasil depois a gente teve a coleção do Cavaleiro das Trevas que também era maravilhosa inclusive destaque para esse blister que tinha essa rachadura do logo do filme e é também muito curioso ver como que são os bonecos do Coringa da coleção do Cavaleiro das Trevas e eu acho que para fugir um pouco da polêmica eles fizeram o Coringa um tanto menos ameaçador nos brinquedos o Coringa tinha um visual bem mais simples no rosto e eu acho que isso tudo tem a ver com o medo deles de talvez isso assustar as crianças e afastarem os pais de comprarem os brinquedos e a Mattel ela continua lançando os brinquedos da DC até hoje a linha de brinquedos do Batman vs Superman e da Liga da Justiça foi a Mattel que fez contudo hoje esse negócio de licença exclusiva é um negócio extremamente confuso isso porque a licença está dividida entre outras empresas que também fazem bonecos do Batman é o caso da Spin Masters que tem esses bonecos do Batman então hoje a licença está distribuída por escalas e tipos de bonecos é por isso que quando você vai numa loja de brinquedos você pode encontrar umas 5 marcas diferentes fazendo produtos do Batman algo que nos anos 90 você não encontrava você só tinha os bonecos da Kenner e deu e por causa disso ficou muito mais difícil de acompanhar toda a história dos brinquedos do Batman e da DC porque a partir dos anos 2000 começou a se popularizar estátuas bonecos dos Hot Toys muitos outros tipos de peças que não eram necessariamente brinquedos e sim algo mais colecionável e é exatamente por isso que eu preciso falar da marca DC Direct que é uma marca própria da DC para fazer bonecos ser colecionáveis a fim de rivalizar com a própria Marvel porque assim ó vocês lembram que antes eu tinha falado da empresa Toy Biz aquela mesma que fez os bonecos do Batman de 89 apesar de todo aquele fracasso a Toy Biz ela virou uma grande empresa de brinquedos e a Toy Biz foi crescendo foi crescendo ao ponto dela adquirir a própria Marvel porque a Marvel nos anos 90 estava passando uma crise financeira e quando ela foi a leilão a Toy Biz adquirir um pedaço da empresa e isso fez com que a Toy Biz virasse meio que dona da Marvel e o resultado disso é que a Toy Biz começou a produzir só brinquedos da Marvel e os brinquedos da Marvel da Toy Biz eram extraordinários eram excelentes aqui ó Homem-Aranha Wolverine Magneto são todos os brinquedos da Toy Biz e esses brinquedos da Toy Biz quando você compara com os da Kenner eles são bem superiores em termos de articulação e nos próprios detalhes compara esse Superman aqui que tem o movimento dos braços das pernas rotaciona o corpo e a cabeça enquanto que esse Homem-Aranha que dobra aqui mexe o corpo quebra também ele tem muito mais articulações do que o do Superman claro que esse boneco aqui do Homem-Aranha já passou por muitas aventuras muito mais do que esse Superman aqui mas enfim o ponto é que os bonecos da Toy Biz nos anos 90 eles eram superiores do que os brinquedos da DC dos anos 90 e é por isso que os fãs estavam exigindo para a DC ter a sua própria marca e poder lançar os seus próprios brinquedos com mais qualidade e não depender de uma gigante como era a Kenner na época porque a Kenner fazia brinquedos mas em massa eles não conseguiam fazer tantos brinquedos com molde de plástico com tantos detalhes e é por isso que surgiu o selo do DC Direct para justamente fazerem brinquedos mais limitados que eram obviamente mais caros mas que os fãs da DC podiam comprar também então o selo do DC Direct durou muitos anos e trouxe ótimos brinquedos e estátuas uma linha que teve grande sucesso foi o próprio Batman Animated Series que inclusive eu tenho dois aqui que é o Batman e o Fantasma e essa coleção do Batman Animated Series recebeu muito amor porque eles pareciam os sucessores espirituais desses daqui e cara você olha para eles e você vê como que a indústria dos brinquedos evoluiu para esses bonequinhos mais simples para esses aqui cheios de detalhes e o bacana da linha da DC Direct é que você vê realmente o amor que eles fizeram cada brinquedo você vê que é um negócio da DC de fãs para realmente fãs porque os detalhes realmente são outro nível e era a única forma de você conseguir brinquedos de outras histórias elsewords da DC e isso fez esse selo ser muito especial para vários fãs da DC especialmente lá nos Estados Unidos onde era mais fácil de encontrar aqui no Brasil eu sinceramente nunca vi um brinquedo da DC Direct a não ser que fosse comprando no mercado livre porém assim ó com o passar dos anos fazer esses bonecos do DC Direct foi cada vez mais caro para a empresa e eventualmente a linha do DC Direct foi extinta durante as reformulações que a DC sofreu quando foi adquirida pela TIT essa linha de brinquedos com mais detalhes acabou caindo no colo da Mark Farlane Toys que é a empresa do criador do Spawn que surgiu nos anos 90 e cresceu muito desde então mas assim ó vendo vídeos na internet desses novos brinquedos da Mark Farlane eles são realmente incríveis assim ó eu não poderia estar mais feliz pelo sucessor da DC Direct ser de fato esses brinquedos da Mark Farlane tivemos recentemente essa coleção dos bonecos com quase 30 centímetros com alto detalhe e pô tem tipo esse Batman Hellbat quem não quer ter esse Batman Hellbat enfim gente eu acho que a gente percorreu a grande parte da história dos bonecos do Batman e a ideia aqui foi realmente mostrar o quão rica que é essa história dos brinquedos do Batman e quão importante ela é pra própria DC e pra própria Warner e como de alguma forma ela também conseguiu influenciar na própria história da Marvel cara eu acho isso simplesmente fantástico obviamente é impossível falar de todos os brinquedos do Batman num único vídeo sem que ele tenha cinco horas então se vocês gostarem desse vídeo a gente pode fazer outros vídeos dos brinquedos do Batman falar especificamente de uma coleção e mostrar todos os brinquedos dessa coleção a gente pode fazer isso aqui também então assim o sucesso e a continuação desse bloco falando dos brinquedos do Batman depende de vocês então por favor deixe o like e comenta aqui embaixo dizendo que vocês querem ver a continuação dessa série porque gente os brinquedos do Batman são demais e eles com certeza merecem mais vídeos e esse foi o vídeo da história dos bonecos do Batman e aí gostaram não gostaram deixem suas opiniões nos comentários e se curtir o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau tchau